E aí galera, beleza? Hoje a gente tá vindo falar pra vocês aqui da fonte usina de 120 amperes, tá? Essa fonte aqui da linha Plus, tá? Que já é muito bem conhecida aí no mercado. Vou tá mostrando aqui pra vocês que ela já possui o disjuntor, né? Pra você desligar e ligar a fonte aí. E você desliga ela sem que tire ela da tomada, beleza? Aqui em cima nós vemos que ela tem o voltímetro, né? Que marca o multímetro, como muitos chamam, né? Que vai marcar aqui a tensão, né? E o amperímetro. E aqui nós podemos ver que ela tem o smart cooler, tá? A saída positiva e negativa. E ajuste de corrente e ajuste de tensão, beleza pessoal? Então é um excelente produto aí, uma fonte muito boa da marca usina, tá? Que vocês vão tá podendo fazer o carregamento aí de até 400 amperes de bateria, beleza? Beleza? É, podendo tocar assim até 8000 rms, beleza pessoal? E esses 8000 rms é importante frisar que é com o auxílio de bateria aí de até 400 amperes, beleza? Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixe um curtir. Acesse o nosso site lá, www.amocarro.com.br. Se você também quiser tá adquirindo ela, beleza? Ative as notificações aí pra estar por dentro de todas as novidades do canal. E é isso galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.